Sejam bem-vindos aqui ao Abrigo 76, eu sou o Daniel Portela. Nesse vídeo aqui você vai aprender a gravar sua câmera e a tela do seu computador, ou o jogo, ou seu PowerPoint, separado. Ou seja, a câmera vai ser um vídeo e sua tela vai ser outro vídeo pra você juntar na hora da edição. Se você curtir aí o vídeo, apoie deixando um gostei, comente, compartilhe. Saiba que eu presto consultoria particular, nessa consultoria eu acesso remoto do seu computador, faço toda a configuração pra você. E se você faz live stream ou grava vídeo e posta no YouTube, você pode querer fazer seus cortes. E pra fazer cortes eu tenho um sistema pra indicar pra vocês, que é o Nexus Clips. O Nexus Clips é um sistema que identifica clipes dos seus vídeos longos através de inteligência artificial. E se eu clicar em cima deles, ele já me leva pro ponto certo onde eu posso fazer o meu clipe. Observe que eu tenho uma seleção pra minha câmera, tenho uma seleção pra o jogo, ou no caso se você estiver fazendo um podcast, você pode dividir câmera com câmera. Aqui nós temos várias e vários modelos que você pode utilizar. Temos identificação de subtítulos, ou seja, de legendas. Além disso, temos a opção de gancho, que seria como se fosse um título. E temos stickers pra poder colocar nossas redes sociais. E o vídeo tá pronto. Depois é só você clicar aqui em compartilhar. Você pode escolher a opção de TikTok, pode compartilhar diretamente pro YouTube Shorts. E o mais interessante, ele já coloca título e descrição, programou ou publicou, ele já vai pra sua conta do YouTube e já vai ser postado lá. No TikTok, a mesma coisa. O canal Abriq76 tem um desconto pra você aqui na descrição. São 10% de desconto na assinatura do Nexus Clips. Assina lá e multiplique o seu conteúdo, suas visualizações e seus inscritos fazendo vídeos curtos com inteligência artificial. Há algum tempo atrás, eu fiz esse vídeo aqui, como gravar webcam em telas separados no OBS Studio sem plugins. Nesse daqui, eu mostro com plugins, só que o método que eu vou ensinar hoje é totalmente diferente. Esse vídeo aqui vai estar na descrição do vídeo se você quiser assistir, mas não precisa, porque eu vou ensinar passo a passo aqui. Passo número 1 seria você configurar uma versão do seu OBS. Aqui eu tenho um OBS com câmera, uma simulação de tela e pra você configurar o OBS, eu vou deixar um vídeo aí na descrição, mostrando os principais passos, que é saída, gravação, áudio e vídeo. Assistam esse vídeo, porque é muito importante que vocês aprendam a configurar. O meu tá configurado em 1080p com encoder de vídeo H.264, mas poderia estar no H.265 ou outro. Depois de configurar o OBS, você vai baixar o plugin. Esse é o plugin, item vertical, você vai baixar ele. Quando você baixar, esse executável, ele tem um instalador. Você vai fechar seu OBS e vai mandar instalar na pasta do OBS Studio. Nesse caso aqui, a minha pasta é justamente essa, C, arquivo de programas, OBS Studio. Geralmente ele identifica a pasta correta, é só avançar, avançar e ir até o final. Eu já instalei, não preciso reinstalar. Quando você abrir o seu OBS Studio, você vem aqui em painéis, vai estar marcado o vertical, painéis, vertical cenas e painéis, vertical fontes. Tudo isso aqui vai estar bagunçado aqui embaixo e você vai organizar da forma que você achar melhor. Vertical cena e fonte na direita. Isso aqui também na direita e o mixer de áudio eu gosto do lado. Depois que você organizar, você vai ter as cenas de câmera desse lado. Do lado de cá vai estar zerado, não vai ter nada. Você vai vir aqui e adicionar a sua câmera. Você não vai adicionar um novo dispositivo, você vai adicionar o mesmo que você já tinha adicionado no seu OBS. Lembrando que você já tem que estar com o OBS funcionando para fazer isso aqui. Se você tentar fazer dessa forma aqui, o que vai acontecer? Você vai cortar pedaços da sua câmera. Uma maneira que eu não vou utilizar seria girar isso aqui, transformar e girar em sentido anti-horário. Ou seja, você gravaria as duas cenas. Por exemplo, aqui seria a tela e aqui seria a câmera. Só que depois você tinha que girar. Só que essa não é a ideia. A ideia aqui é que você venha em configurações, geral, e na resolução você coloque a resolução de 1920x1080. Só que deitado, não em pé. Aqui tem essa opção. Eu acredito que algumas pessoas tenham notado isso, outras não notaram. E outra opção para você marcar é aqui em gravando, começar a gravar quando o OBS principal começar a gravar. Então aqui você vai colocar o bitrate de gravação. Para a câmera, se for uma câmera pequenininha, 6000 está bom. E se for uma câmera que vai ficar em tela cheia, você coloca aqui 12.500, 12, 13, 14, 15. Você vai testando até ver a melhor opção. Eu vou mudar aqui a pasta para o desktop e as configurações que você vai fazer é exatamente essa daqui. Vai dar ok e observe que agora eu tenho exatamente o tamanho que eu preciso de tela. Não é mais uma tela em pé, agora é uma tela deitada. Você pode até dividir aqui, você fica com duas telas. Já não é mais vertical, já é horizontal. E aqui seria a captura de tela. Eu estou usando a imagem para simular uma captura de tela, mas vamos dizer que ali fosse a captura de tela. Aqui nas configurações do OBS, eu vou mudar também aqui para desktop. E agora vamos testar o sistema. Vamos iniciar uma gravação. E observe que iniciou a gravação aqui e iniciou aqui. Do lado esquerdo vai estar o que você quiser. É as configurações normais do OBS. São as cenas de captura de tela, são o PowerPoint, vídeo, captura de janela, o que você quiser. E do lado de cá fica a câmera. Ou seja, você está com duas gravações distintas. Interrompendo a gravação, ele interrompe as duas. E ele vai criar um arquivo com o nome normal, com a data do arquivo. E o outro ele cria com o nome vertical. Esse nome vertical aqui é justamente o que a gente precisa para a câmera. Ou seja, aqui tem a câmera e aqui tem a tela. Se você der dois cliques, você vai ver. Tem aqui a tela e do lado de cá a câmera. Agora como é que eu faço para usar esses dois arquivos? Aí já não é mais no OBS. Você vai criar um novo projeto. Coloca o nome que você quiser. E você vai importar esses dois arquivos. Eu cometi o erro de gravar sem som, mas eu vou regravar isso aqui com som e já volto com os arquivos prontos. Isso aqui vai funcionar em qualquer programa de edição. Então quando você importar, você vai ver que você tem dois arquivos com quase o mesmo nome. A diferença é que um tem escrito vertical e o outro não. E eles têm aqui uma faixa de áudio. Quando você colocar os dois na linha do tempo, primeiro que você vai ver que os dois são exatamente do mesmo tamanho. E segundo que você tem a faixa de áudio para se basear. Então você vai colocar a faixa de áudio embaixo. Vai colocar os arquivos um em cima do outro. Observe que é quase o mesmo tamanho. E para você não ter problema com a sincronia, você vai utilizar o áudio para sincronizar. Aconselho que utilize um zoom bem grande. E aí você vai pegar o arquivo e vai arrastando até um ficar exatamente igual ao outro. Quando ficar, você faz um corte. Vai pegar um dos áudios e vai deletar. E aí você tem a tela, tem a câmera e tem o áudio separado. Como é que você vai fazer para a câmera ficar menor? Isso vai depender do programa de edição. Mas, por exemplo, aqui eu posso mudar a escala. Posso fazer corte. Pode fazer o que eu quiser. Observe que agora eu tenho um vídeo com a câmera, a tela e o áudio. Tudo separado para você poder editar da melhor forma possível. E aí, gostou do vídeo? Se você gostou, não deixe de apoiar deixando um gostei no vídeo. Se inscreva para não perder mais conteúdos aqui do Abico 76. Considere se tornar membro do canal. Tornando-se membro, você ajuda a produzir mais conteúdos aqui totalmente de graça para vocês. E lembre-se da consultoria particular. Contatos na tela e na descrição. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho